Agradeço pelo convite do irmão Valdir, aleluia Agradeço também dos irmãos, dos pastores Que Deus te abençoe, os obrechos aqui, cada um que Deus abençoe Que Deus deve multiplicar cada dia mais, aleluia E o nome do Senhor, por hoje, para a comida da igreja, está em pé Para não olhar a palavra do Senhor nesta noite Abre a tua vista, a cada um, atos apóstolos capítulo 3 A palavra é conhecida à igreja, aleluia E vamos adorando e glorificando o nome do Senhor, atos apóstolos capítulo 3 Aleluia, ele está aqui Aleluia, Deus, teu milagro, a minha, na tua vida Aleluia, atos capítulo 3, diz a palavra do Senhor Pedro e João subiam junto ao templo da oração nona Era trazido o varão que ele vem da tua mãe Era cojo, qual todo dia apanhava a porta do templo chamada Formosa Para pedir esmola Ao quem entrava E o versículo 3, diz Ele vendo a Pedro e João que entrava no templo Pediu que desça uma esmola E Pedro, com João que está no olho dele, diz Olha para nós E olhando para ele, esperando receber uma coisa E o versículo 3, diz o que eu tenho em Cristo Isso que eu tenho em nome de Jesus Cristo Levanta e anda Aleluia, ele pode sentar, adorando e glorificando o nome do Deus vivo Aquele que faz acontecer para o mundo ser glorificado O Deus que eu prego, o Deus que eu vi, o Deus que eu sigo, o Deus do milagre É o Deus, aleluia É que operando e imperando não agir ninguém E nessa noite nós estamos aqui porque nós somos um milagre Não é um milagre do Senhor, aleluia Porque a Bíblia vai dizer, aleluia Tudo tem um tempo terminado Do Pai do céu, na minha e na tua vida E nós temos que agradecer a Deus Pela minha e pela tua vida Para nós estarmos aqui nessa noite Adorando aquele que vive e reina para sempre Porque ele sabe todas as coisas, aleluia E a Bíblia vai dizer Pedro e João, dois discípulos, dois homens Cheio da presença do Espírito Santo Glória a Deus Vai ter que ver milagre acontecer Vai ter que ser cheio da presença do Espírito Santo Cheio da graça, cheio da autoridade Vai ter que ver milagre acontecer Mas vai ter que estar na presença do Senhor Vai ter que buscar ele Descer na cada hora E pagar um preço Para Deus usar ele ou você na última hora Aleluia A Bíblia dizia que Pedro e João, dois discípulos Todo dia aí no temporal Tempo chamar formos E ali todo dia levar o homem Ali o que era coxo Quais quarentame Colocava ali na porta Formos para pedir esmola E todo dia tempo, aleluia Pedro e João tinham compromisso Ir na casa do Senhor Buscar Deus Buscar autoridade Buscar o som do Espírito Hoje não vem lá mais acontecer Não vem mais batido o Espírito Santo Aleluia Antigamente eu lembro Muitas vezes eu ouvi a história contar Você caminhar quarenta quilômetros Cinquenta quilômetros Trinta quilômetros Aleluia E Deus batizar meus espíritos Não tem igreja mídia E eu agradeço Quando eu coloquei a planta No pé que senti a presença de Deus Porque, mãe, onde tem o homem O meu coração Deus está no gato Não é falando Eu já preguei O lugar diferente Só a misericórdia de Deus Porque onde tem contendo Onde tem que ver Deus não perde milagre Oxe, aleluia Onde que a humildade Milagre acontece Oh, glória Deus está no meio Aleluia Glorificado O nome do Senhor E nós, aleluia Estamos aqui, aleluia Passando o instrumento A mão do Senhor E Ele quer te usar A última hora Oh, glória Que a igreja está vivendo A paz e da terra Oh, glória É o tempo, aleluia É o tempo, aleluia Que Deus quer te usar Na última hora É o tempo, aleluia Vai buscar É o tempo Vai pagar o preço É o tempo Vai humilhar A gente, Senhor Palome aqui Faz a Tua vontade O Teu querer Senhor, glória Porque o mundo está aí fora As pessoas estão fora Preciso de mim Teu, oh, glória Muitos estão caídos Muitos estão na sageio Muitos estão na droga Muitos estão aí E nós, elas estão aqui Porque nós quer ser cheio Oh, Espírito Santo Pode dizer pra que irmã Deus liberta Deus salva Deus cura Deus tem poder E Deus quer te usar Na última hora Oh, glória E nós que está cheio A presa é do Espírito Santo Chega a graça O milagre acontecer Na minha, na tua vida Se nós não tivermos Chega a presença de Deus Não adianta nada Pode entrar A pessoa demoniada Que vai ser o mesmo jeito Mas quando o homem A mulher está cheio A presença de Deus Oh, glória Quando levanta a mão O demônio cai em terra Quando levanta a mão A enfermidade tem que sair Oh, glória Porque o homem A mulher Que tem a presença de Deus Oh, glória Onde ele anda Onde ele vai diferente Oh, glória E nós tem que ser diferente Nós tem que ser diferente Oh, glória Porque a mulher Quando nós estávamos na treva Oh, glória Quando ele andava mentira Quando ele andava engano Nós não tinha interesse certo Nós vivíamos o mundo Nós vivíamos o pecado A mentira Mas um dia Jesus viu o teu filho amado Oh, glória E disse assim Eu sou o caminho A vida é verdade Oh, glória Oh, glória Hoje nós somos diferentes Hoje nós temos um lugar diferente Hoje nós temos um lugar Uma nação Um lugar diferente Nós temos uma terra diferente Oh, glória Nós somos diferentes Nós não pertencemos ao mundo mais Nós pertencemos a Cristo Como salvador Porque hoje ele me libertou Lá do pecado Libertou dos anos Libertou da mentira Oh, glória Hoje nós somos um filho de Deus Hoje nós temos a presença do Espírito Santo Aleluia 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 E a Bíblia dizia Pedro e João Tudo de entrar no tempore A três horas da tarde Que era quando o dia Colocava aqui Algum pai caletão Na porta Não foi morta Que desmola Ele via Quem trava o tempo E quem saia O mundo Está olhando para mim Para você As pessoas Olhem Os viviões Como é que está a minha vida Com a minha esposa Aleluia Como é que eu A minha esposa Com a minha vida Dentro do meu lar Com a minha casa Com a minha esposa Como é que é Porque eu sou bom Quando estou na igreja Não Eu sou bom Quando estou dentro Da minha casa Com a minha esposa Com meus filhos Com a minha família Tem que ter um leão O diabo não brinca A Bíblia dizia O diabo é matar Roubar e destruir O diabo está destruindo a família Não é tuíto não Família é crente Porque não tem a presença De Deus mais Para a mão Não tem para falar Não vou levar Vou deixar aqui Ramão Derraba a caixa Porque naquele dia Ontem está Contendo o Senhor Ririca Derraba a sua E abaixo Muitas vezes Não é perto Da presença De Deus Nosso lar Nossa família Até nós Deixamos a brecha Para o diabo Entrar Aleluia Oh glória Porque o inimigo Ele quer destruir Ele quer destruir aquilo Que Deus tem na minha Na tua vida A nossa família Nosso casamento Ele quer destruir Os projetos Do Senhor Ele quer destruir Os sonhos Do nosso jovem Quer destruir Quer destruir Nosso filho Oh glória Ramão Derraba a caixa E aba a caixa Aleluia Oh glória A velha Nós temos que estar Cheio da presença De Deus Cheio da graça Cheio da unção Cheio de poder Autoridade Aleluia Podem me encontrar Nosso lar E nós temos que ter Comunhão com Cristo Nós temos que ter Comunhão com a família Comunhão com o esposo Comunhão com o filho Aleluia Nós temos que ser Diferente O cristão É diferente A família Cristão É diferente O filho De cristão É diferente Nós somos Diferentes Oh glória Nós somos Diferentes Porque nós temos A presença De Deus Oh glória Tu tem a presença De Deus Tu é diferente É diferente É diferente No teu trabalho É diferente No teu trabalho No teu estudo No tua faculdade No dia a dia Tu é diferente Porque tu tem A presença De Deus O homem que tem A presença de Deus Tem tudo na vida Aleluia 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 As pessoas Olhem A minha vida A tua vida O nós vai O nós anda Porque o crente O homem e a mulher É diferente De falar Diferente de pensar De agir Oh glória Porque o homem e a mulher Oh glória São fiel São fiel São honestos Aleluia Compra Pago Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Eu não sei que eu vou vir aqui de novo Mas não importa Aleluia Eu não vi por causa do homem Eu vi por causa do Senhor Aleluia Glorificado Nosso Senhor Porque não tem compromisso com o homem Eu tenho compromisso com o Senhor Porque da onde ele me tirou Da onde ele me chamou Não foi o homem Não foi presidente Não foi ninguém Quem me tirou foi o bravo do Senhor Porque tinha um projeto na minha vida Aleluia Aleluia Oh glória Tem muito lugar que eu não prego mais Oh glória Importante Você achou que eu fico bravo? Não Porque muito não quer ouvir a verdade Hoje eu estou vivendo uma geração Irmão Porque o povo não quer mais compromisso com o Senhor Hoje nós só quer a bênção Não quer o tom da bênção Não quer o compromisso com o Senhor Vai ver muitas pessoas que estão sofrendo Muitas pessoas batendo a cabeça Muitas pessoas não sabem o que vai Porque não quer um compromisso A Bíblia diz Que o Jesus veio pelo caminho Curou o terra e o depouso Um se foi agradecer a Deus E cadê os outros? Nós estamos assim, irmão Só um que vem agradecer Quando recebe algo de Deus Quando Deus doente da peleja Quando Deus tem providência Quando Deus nos abençoa Quando Ele abre a porta Quando a minha vida está abençoada Eu tenho dinheiro no banco A minha família está abençoada Eu estou com saúde Eu não procuro mais a Deus Não vou mais para a igreja orar Mas quando eles compreendem Eu procuro a Deus Procuro meu pastor Irmão não Não deixe do terceirante Vamos adorar e glorificar Obrigado Senhor Pela minha saúde Obrigado por tudo Senhor Vamos adorar e glorificar o nome dele Não deixar para a última hora Todo dia Pedro João ia no temporal E aquele baralito não podia entrar no templo Aquele coxo Não tinha ninguém para colocar no templo lá dentro Mas colocar na porta Para pedir bola Ele não tinha quem entrar Quem saia Às vezes mano Nós cortamos a porta Talvez nós havíamos um drogado Cachaceiro Nós cortamos a porta Algo aconteceu comigo No Mato Grosso do Norte Perto de Paraguai Morei muito tempo Perto de Paraguai ali Fui pregar no congresso Ali no congresso Fui campanha Derrubando o mural E quando eu estava pregando ali Aleluia Então um preguiço Um bebo Fedendo pastor Fedendo 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 Aleluia Oh glória Aleluia Fedendo Aleluia 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 Eu preguiço ali Aleluia Terra bonita Aleluia Não que ande O Espírito Falou para mim Falou para mim Vai lá abraçar ele Oh glória Vai lá abraçar ele Porque quando eu ouvia ele entrar naquela porta Ninguém abraçou ele Ninguém abrô para ele Oh glória Aí ele pediu para mim Vai lá abraçar ele Oh glória Aí ele tinha a mão de cá Foi que ele tinha terno novo Foi que ele está no terno Não irmão Aleluia Aleluia Mas ele vai lá abraçar ele Oh glória Quando eu cheguei Quando eu cheguei diante daquele homem Fedendo Oh glória Qual é podre Aleluia Oh glória Deus Aleluia Eu abracei ele Quando eu abracei ele Ele começou a chorar Oh glória Deus Deus te ama Deus te ama Aleluia Oh glória Não importa o jeito que eu estava Não importa Importante que Deus mandou abraçar Eu vim abraçar E Deus a todas foi E aquele dia Ele recebeu a palavra do Espírito Deus Aleluia 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 É a presença de Deus Aí a Biba é de Deus Quando Pedro e João Oem para aquele homem E aquele homem Oem para Pedro e João Esperando receber algo Todo dia ali na porta Aquele tempo Pedir Para sobreviver Para sair daqui a situação Mas tinha dois homens Chegando Espírito Aleluia Dois homens que amam Aleluia Dois homens que não moram A água diferente Dois homens que tinham compromisso Senhor Oh glória Dois homens Aleluia Aleluia Quando Jesus encontrou Ele no mar Aleluia Que Pedro Tu és ser pescador de alma Pedro Eu vou fazer tudo pescador Oh glória Tu és ser diferente Pedro Eu vou te usar na terra Porque a Biba diz Aleluia Até a fombra de Pedro Curava as pessoas Oh glória Aleluia Aleluia E a Biba diz A pregação de Pedro Quase três mil almas E depois quase cinco mil almas Quando o Pedro foi cheio Do Espírito Santo Oh glória Quando ele deu a vida Cristo Aleluia Ele foi diferente Ele tinha compromisso Ele tinha compromisso Mas tem que ver compromisso Senhor A minha vida tem que dar compromisso Senhor Eu tenho que estar na presença Dele Eu tenho que descer Eu tenho que pagar preço Eu tenho que buscar A rei de outras coisas Irmão Dei piquei Deus Do fé Aleluia Alvo de Deus Na minha tua vida Alemanha Aleluia Jesus eu tenho que buscar Quem está perdido Pela vida Pela vida Nosso Senhor Jesus Cristo Pela vida Dos discípulos Nós estamos aqui hoje Eles pagam o preço Sofreu Foi perseguido Mas nós estamos aqui Aleluia Com a glória E Jesus está aqui Nesta noite Aleluia Dizem aqui Eu quero te usar Aleluia Mais dez mão Um pouquinho Na minha presença Busca-me um pouquinho Eu quero revelar O meu mistério Eu quero revelar A minha graça Eu quero revelar Para ti Mais dez mão Um pouquinho Eu quero te usar Na última hora Ô glória Deus Aleluia Glorificado Deus Eu já me paralite Com andar Eu vi milagre Acontecer Ô glória Eu tenho piaco Tem vinte e dois anos Ô glória Do oito Meio que nascido Ô glória Adeus Aleluia Passa do caminho Senhor Fui criar na igreja Meu cator De criança Sai do mundo Fui para o mundo Fui-se o mundo Ô glória Deus nunca permitiu Usar droga Mandar que pesou Errada Nunca roubei Nunca matei Nunca tirei Da ninguém Mas fazia escolha Errada Mas tentou um dia Ô glória Adeus Meu filho ficou doente Com oito Meio nascido Ô glória Adeus Apareceu A mancha do corteiro Aleluia Venha Santa casa Ali mata um grosso Não apertando Lá na serra Ô glória Deus Aleluia E quando eu cheguei No hospital Aleluia Aprendei Dizendo médico Aleluia Daquela criança E pedi a Deus A misericórdia Para levar meu filho Aleluia Eu levo aqui a criança Aí o médico Coloca na cama Apareceu as manchas boas No corteiro E colocou muita parede Aleluia Escorando Rastando o caminho Do Senhor Rebelo Deus me deu Muito vibramento Que Deus Foi na minha vida Foi ele Eu fui um homem De um Aí ela Eu naquele dia Domingo Entrou Cheio da presença De Deus Não sei quem Estava saindo Ou está indo Embora Cheio Entrou Naquele quarto E olhou Para mim assim Tu creio que Deus Para curar teu filho Falei Oito meses O homem chega Presente de Deus Onde Deus manda O milagre acontece Aleluia E quando ele começou A orar Para aquela criança O melhor não aconteceu Outro dia Não foi na hora Foi na hora Aleluia Aleluia Foi dentro de um homem Cheio da presença Cheio da unção Cheio da autoridade Oh glória E quando ele orou Ele colocou a mão Contra o olho por cima O milagre O milagre acontecendo Aleluia 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 Aí ele foi embora Ele disse assim Para mim Procura a igreja Aí o diabo Vai no pé No meu ouvido Diz assim Vou usar o médico O meu vai dar o teu filho O meu vai dar o teu filho E vou ter essa enfermidade Tu vai trazer de volta Para fazer o que quiser Mesma coisa que já falei No meu ouvido Já falaram Sabia? Aí o médico entra Passou 10 minutos O médico entra Aleluia Vou dar o teu filho Dá receita aqui Para tu comprar o remédio Se essa enfermidade Cortar novo Nós vamos ter que fazer Um monte de zão de novo E tu traz de volta A honra em agró 22 anos O meu filho tem Casado Nunca mais Nunca Nunca portou A enfermidade Porque o filho Pela mecanal O filho foi 5% A receita que o meu Me deu Rasguei Rasguei Foi que o Deus Que o meu filho Faz o milagre na hora Não tem dia Não tem hora O milagre acontece Oh glória Porque entra o homem De Deus Oh glória E Deus quer te ajudar Na última hora Não importa a idade Oh glória A Bíblia dizia que Ana Ana tinha 74 anos Orava Jujuava Orava no tempo Oh glória Buscava Deus Oh glória Era cheio do Espírito Santo E a terra Fica cheio do Espírito Vai milagre acontecer Na tua casa Oh glória Tu me leva Vai ter que estar cheio do Espírito Santo Ah não tem ouro ou prata Aí eu pedi assim Não tem ouro e prata Mas que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Nem ouro nem pra Mas que eu tenho Em nome de Jesus Nazaré Levanta e anda A Bíblia dizia que Pedro Pegou na mão daquele homem Ele levantou Colocou em pé Aleluia Oh glória Porque Pedro João tá cheio da tremenda do Espírito Santo Aleluia E a Bíblia dizia que o homem entrou no tempo Pulando e dando glória Aleluia Oh glória Irmão 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 Obreus Tá aqui Aleluia Vocês são diferentes Aleluia Vocês são diferentes O Senhor confia em ti O Senhor creme em ti Ele confia no cem Ele sabe que tu pode fazer algo pra ele Vocês são diferentes Você tem autoridade Oh glória Não deixa Aleluia O inimigo Aleluia Não deixa Senhor O inimigo Vim nos atacar Minha tua família Não irmão Oh glória Repreende Irmão Jesus Repreende Irmão Porque Deus Dá autoridade pra nós Aleluia Glorificar Porque Deus Quer te usar na última A última hora Aleluia 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 Porque eu conheço Quando um homem tem a presença de Deus Eu conheço Quando um homem tem a presença de Deus Aleluia 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 A gente tava perto de Guaíra E morava no cidadão do meu Perto de Paraguai Eu tinha que pegar Nove horas Aleluia Nove pouquinho Acabou o curto Aleluia Quando eu cheguei O irmão Foi me levar Aleluia Quando eu desci no carro Pra comprar Passar Pra vir pra mundo novo Chegou a moça A jovem A criança Diga assim Pastor A minha mãe Que fala Que eu tinha Aleluia Ele ficava Quando eu cheguei Ali perto dela Ela disse Pastor Quando eu vi O senhor descer Daquele carro Sentei paz No meu coração Aleluia Sentei paz No meu coração Quando eu vi O senhor descer Daquele carro Eu vi algo diferente O senhor descer Que pare O senhor descer O senhor descer O senhor descer Amém. 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 Acho que é Amém. É, olha que tem um negócio para mim assim. Cadê ela? Aleluia. Aleluia. É daqui, vem cá. Quem é o pai dela? Pai e mãe está aqui? Aleluia. Cadê o pai e mãe? Aleluia. 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 Cuida dela. É do Senhor. Iramante, as executive. Proteja a guarda. Ensina no caminho do Senhor. Iramante, rabacast. Muito bem sobre essa criança. Iramante, rabacastá. Nunca coloca tesouro no cabelo dela. Iramante, rabacasturaba. Iramante, rabacasturêab Secretão. Iramante, o que Deus tem na vida dela? Iramante. Eramante, ela ver o mundo porque Deus o permitiu. No vento a Bramã que estava gerando Deus deu um livramento de morte pra ela Riricamã Oterraçou O nome bem-nascido Riricamã Oterra Deus deu um livramento pra ela O Echarabacá O Edeu proje é que Deus tem na vida dela Deus vai fazer Bramã Mas que se eu cuida dela Ensina ela Bramã, deixa ela me adorar Riricamã Oterraçou E a Xarabacá Foi que há trinta e cinco dias atrás Eu fechei a sepultura Riricamã Oterraçou Foi que o proje é que eu tenho na vida dela Xericamã Pelo louvor dela Riricamã Quando ela me adora Quando ela abre a boca Xericamã Eu recebo louvor dela Riricamã Abacatu Vai no inferno, levanta Riricamã E o Nibir já tentou colocar a enfermidade dela Xericamã Nessa noite Eu levantei do trono Ramã Gekai Estou tocando nela Foi que eu tenho proje é que a vida dela Xericamã De Rabacá Curiá A Xarabacá Deus é Espírito Não é minha mão É tua mão Seu sobre a vida dela Guarda ela De mais do teu sangue Livra ela Meu pai De todo mal Livra ela Meu pai Do acidente Do dono sangrento Reprende meu pai Todo invejo Sobre a vida dela Guarda ela Meu pai E cobrece o teu manto Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Ramã De Rabacá E o proje é que Deus Vem na vida dela É coisa grana É pequeno Xericamã De Rabacá Amã De Rabacá Eu já vou orar E pra passar do pastor Quem precisa do milagre Vem aqui na frente Eu vou orar Quem tá com a alcalda justiça Vem aqui Eu vou orar Quem precisa do milagre Precisa da cura Quem precisa da Uma porta aberta Eu vou orar Porque o Deus que eu serve Ele abre a porta Reprende a mão O Deus que eu serve Ele respira o casamento O Deus que eu serve Ele cura Ele cura Ele cura Ele cura Ele cura Ele cura 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 Amém